Boa noite. O nosso Renato Rios Neto, aquele que faz a casa cair, foi cobrir mais uma ocorrência policial e depois registrou no jornal. Eu estou escutando. O sargento falou que foi chamado por uma vítima de telefone furtado cujo aparelho estava sendo rastreado por satélite a uma loja do Shopping Wire ali na rua Saturnino de Brito, onde o telefone poderia estar. O sargento foi até lá e de fato o telefone estava. Aí o que vem é um relato de horrores que infelizmente tem se repetido com a frequência assustadora entre nós. Primeira coisa que disse o sargento é que o telefone que foi tomado de uma pessoa, aí eu não sei definir se foi furto, foi surrupiado, ou se foi assalto com violência, que custa em torno de 4 mil, 4 mil e 500 reais e estava sendo vendido por 250. O que já é um absurdo. Absurdo número 2. A loja é conhecida. O proprietário do box lá já foi conduzido por receptação. Episódio número 3. O telefone rastreado não foi o único. Outros 20 de origem suspeita foram recolhidos pela polícia. O que eu quero saber do senhor e da senhora? Não é hora de fechar esse box? Não é hora de impedir que esse comércio continue funcionando? A gente tem compreensão das dificuldades, tem que entender que o ambulante é um sobrevivente. Ambulante é uma coisa, o ambulante é aquele que vai andando e vendendo as suas coisas, que normalmente são, inclusive, de origem artesanal. Comércio tem que ser estabelecido. E se é comércio de produto pirateado, contrabandeado e furtado, aí tem que ser fechado. Como é que fica a concorrência de quem está lá fora doido para arrumar um freguês, para pagar as contas do mês, o salário dos trabalhadores e os impostos? Hein? Não. Aí o sargento vai, faz a operação, faz o trabalho dele, entrega a delegacia. O bolso deve assinar lá um chamado TCO, termos circunstanciais de ocorrência por crime de menor poder ofensivo. Semana que vem. Semana que vem não, já deve estar hoje. Comprando e revendendo telefone furtado de novo. Ah, não vou aguentar. Um abraço.